Maroca, você não se lembra do nosso acordo, ele continua de pé. Hoje a senhora vai, bonitinha, arrumadinha, enfeitadinha, coisa e tal, mas amanhã, dia do julgamento, a senhora fica em casa. Tá bom. Tá bem? Tá bom. Paty, vem dar um beijo na mamãe, vem. Vem, meu amor. Onde que você vai? Eu vou sair com a Tistela, vou sair com a vovó, e você vai ficar bonitinha aqui com o papai, tá bom? Mãe, traz sorvete. Hum, pipoca. Sim. Tá bom, tá bom, tá bom. Que a Maria também gosta. A Maria também gosta. Vai lá ficar com o chão. Vamos, gente. Vamos, vamos. Dá um beijo no tio. Portel? Oi. Passa lá em casa, leva a Paty, assim, aproveita ela e brinca um pouquinho. Dá um beijo no teu tio. Tchau, drogador. Hum, gostosa. Tchau, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vem cá, meu pai. Quer dizer que você vai comer pipoca, é? É. Pipoca doce ou salgada? Salgada. Ah, você não pediu pipoca doce pra mim. 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 Fica calma, Mãezinha. Fica. Calma, calzinha. Vamos. Amanhã vai ser o nosso grande dia. Nós vamos conquistar uma linda vitória. Calma, fica calmo, você tem que ter fé, vai dar tudo certo, você está muito nervoso. Jeanette, ela sumiu. Nunca mais. Ela, a quem? A namorada do Alexandre, mamãe. Mas por que? Vocês brigaram? Abandonou. Eu vou lá falar com ela. Não, não quero. Só eu sei o que eu sofri. Todo domingo eu li fora esperando ela aparecer. E os caras me sacaneando. Essa muça não tem coração, filho. Um dia... Recebi isso aqui, ó. É dela? Acabando tudo. Eu sei ela de cor. Por que você não falou nada, Alexandre? Por que você não me contou? Eu não sabia de nada. Nem eu sabia. Filho, amanhã, amanhã você vai ficar livre e vai voltar para casa. Pode de lá. Claro que pode, mamãe. Se Deus quiser, filho. Você vai ficar um tempo até matar as minhas idades. Depois você toma juízo, filho. E começa a vida nova. Mãe. Deu sair daqui e muita coisa vai mudar. Pensei muito antes de ti. E te escrever. Eu sei que isso vai te dar muita depressão. Ale. Eu... Eu decidi que eu vou acabar com tudo. Por duas vezes eu tentei te falar, mas eu não tive coragem. Escrevendo fica mais fácil. A verdade é que eu não te amo mais. Esquece. Esquece. Promete que vai ser feliz. Eu vou fazer o mesmo. Lisa. Escrevendo. Tchau, tchau.